rapaziada o tutorial rápido aqui pra vocês tá de como tá criando a sua rota para o openbev tá bom é já de cara pessoal vou vocês não calma aí é um negócio errado aqui vocês tem que ter o objeto já pessoal já na já na pasta que vocês querem tá se o objeto não tiver deu ruim tem que estar já o objeto aqui eu recomendo vocês é criarem a pasta né a pasta da rota e colocar os objetos aqui dentro para ficar mais fácil que se vocês colocarem os objetos todo aqui vai ficar uma bagunça e eu não vou e depois vocês não vão saber é cada objeto de cada rota hoje pessoal a gente vai estar mexendo aí na rota de guapimirim tá bom é um ramal que eu tô fazendo um esforço como vocês já podem ver ó eu já fiz pelo menos a estação de saracorona eu fiz aqui a gente vai fazer a próxima estação pessoal que é se eu não me engano deixa eu ver aqui no google maps deixa eu ver aqui no google maps aqui no google maps aqui acho que é não como é parada vai rapaziada vai aqui 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 é aqui ó a gente vai fazer aqui ó parque estrela não é parque estrela é parque estrela eu não sei deixa eu ver é lá direito também a gente vai fazer esta estação pessoal primeiramente vocês vão pegar isso aqui ó vocês vão copiar isso aqui a distância entre saracorona e parque estrela é um pouco grande é aproximadamente dois mil metros então vou pôr aí que 100 metros vou pôr dois mil e a já tem ela aqui já já tem a tela aqui pessoal deixa eu explicar para vocês para que que servem esses números aqui esses dois números aqui pessoal são 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 um tempo né é o tempo que você vai levar de saracorona até até esta estação aqui parque estrela tá o tempo varia se vocês colocarem aqui 100 ele vai levar se não me engano é 3 ou 4 minutos para chegar eu esqueci agora qual é a ordem disso aqui tá mas isso aqui é o tempo que o trem vai levar daquela estação para essa tá bom então esse número aqui que ao menos que eu vou ter que tirar o menos aqui é o número para onde o trem vai abrir a porta então se vocês colocarem menos ele vai abrir para a esquerda se vocês quiser que o trem abra a porta para a direita é só vocês deixarem 1 aqui tá não serve outro número tem que ser 1 se vocês colocarem 2 ou 3 simplesmente a estação não vai pode até constar né a estação vai constar na rota mas quando você parar nela já vai é você não vai poder abrir a porta senão você vai perder xp agora a gente vai colocar uma plataforma pessoal o código da plataforma é essa aqui ó ponto free object vocês dão espaço tá porque tem que dar espaço senão não vai aparecer o zero pessoal é o número do trilho tá se vocês por acaso tiver que colocar uma plataforma no trilho zero vocês vão pôr o número zero aqui tá como eu fiz aqui tá bom é o segundo número um ponto e vírgula agora sim o número do objeto o número do objeto é a plataforma tá bom cadastrada aqui no meu caso é o 802 onde vocês pode estar qualquer número aí tá então a gente vai colocar 802 cadê 802 aqui bonitinho vocês dão outro ponto e vírgula agora é a posição tá lembrando que como vai ser para a direita então vocês vão colocar 0.5 é o ideal tá bom vocês dão outro ponto vírgula agora 0 ponto vírgula de novo 0 pessoal esses dois números aqui é a altura tá se vocês colocarem sei lá menos 1 a plataforma vai estar abaixo é abaixo da do trilho abaixo do chão se vocês colocarem 1 ela vai estar acima ela vai estar se eu não me engano quase que na metade da porta do trem a plataforma vai estar então vocês deixando 0 mesmo aqui é a rotação se vocês colocarem menos sei lá menos 10 ela vai estar rotacionada para a esquerda se vocês colocarem 10 ela tá rotacionada para a direita não é muito usado tá então vocês põem 0 aí vocês pra vocês não colocarem aqui repetidamente é como diz manualmente vocês copia tá vocês copia e simplesmente cola eu não sei quantos metros é a estação deixa eu ver é cadê pra cá aqui deixa eu ver aqui no google maps aqui pra mim ter uma eu recomendo vocês que que forem criar rota olhem no google maps tá tá aqui ó é pouco menos de que pouco menos de 200 metros acho que tá aqui quando vocês acabarem tudo pessoal vocês vão vir aqui em arquivo tá e salvar pronto já tá salvo é eita aqui ó já encontrei o erro se eu tivesse que colocar esse objeto aqui ó 838 na rota não ia aparecer porque tinha 2 contra barra aqui deixa eu salvar a mesma coisa pessoal é de vocês adicionar uma outra estação tá eu não lembro agora qual é a próxima estação depois de parte estrela ah pessoal uma observação aí que algumas pessoas me perguntaram pessoal nesse ramal aqui de Guapemirim e nos ramais de não e no ramal de Vilão e Omerim esses 2 ramais que é movido a uma locomotiva diesel antiga pra cacete mas é movido é as pessoas desse ramal não pagam passagem tá se eu não me engano o ramal de Guapemirim paga passagem somente eu acho que na estação de Magé tá gente é muito grande aqui a distância em caraca muito grande a distância aqui da de parque estrela até caraca vai passando aqui ó pessoal santa como é que é santa santa da lila é uma distância de mais ou menos é sei lá uns 3 mil metros por aí a mesma coisa pessoal vocês que são iniciantes copia tá vocês copiam isso aqui tá antes deixa eu só ver aqui o vídeo aqui porque eu só tenho 10 minutos aqui nossa só tem 2 pessoal vou fazer só esta estação com vocês e vou encerrar o vídeo tá porque infelizmente essa porcaria desse meu gravador aqui só tem 10 minutos tá bom sei lá vou pôr aqui no no 4600 pra vocês colocarem a estação vocês vão ter que colocar isso aqui ó ai deixa eu ver aqui qual é o nome da estação eu esqueci santa da lila e agora é só colar é pra vocês colocarem uma parada vocês vão no caso pro trem de vocês ter limite de parada vocês vão colocar aqui pontos top zero ou um tá pode ser um dos dois mas vou deixar o zero mesmo e a plataforma que eu não sei cadê é pra esquerda a nossa coisa vai abrir pra esquerda então a gente vai ter que colocar aqui o menos aqui vocês coloquem ponto free object é tá certo vocês vão colocar aqui 0.801 né que no caso é a minha plataforma que tá a da esquerda vocês colocam vocês colocam menos 0.5 ponto virgula 0 e ponto virgula 0 só isso a plataforma já está aqui e vocês vão copiando aqui em baixo ó copiem aqui em baixo aqui ó pronto galera deixa eu ver aqui esse foi o vídeo de hoje tá bom deixa o like ai se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau